O que é? Eu acho que tá com mais de ano que eu não posto vídeo aqui nesse canal Eu acho E... Mas me desculpa Me desculpe de coração Peço desculpa a você porque eu sou irresponsável E eu errei Perdoe E aí galera É... Por que que eu não tava postando vídeo aqui? Porque... Eu nem sei o porquê, ó É... Eu tô gravando esse vídeo aqui 2020 Quero desejar pra você um ano bom Um feliz ano novo Pra você que é meu inscrito Pra você que não desistiu de mim Eu também não desisti de vocês É tanto que eu estou aqui gravando vídeo, viu? Pois é, galera Rapaz Esse ano de 2009 foi um ano meio difícil Pra mim, né? Pra mim, pessoalmente, foi muito difícil Foi um ano que... Eu aprendi muito, né? Também E... Aprendi muito Foi um ano muito bom E... Eu... E eu acabei que não gravando muito vídeo pra vocês É... Meio que desleixei do meu canal Quero agradecer as pessoas que... Enviaram mensagem pra mim Dizendo Poxa, tem que gravar vídeo Não tem que parar com teu canal, não Poxa, por que tu parou com teu canal? Teu canal tava tão bom Teu canal tava crescendo Poxa, as pessoas tão se inscrevendo no teu canal Eu acho que a pessoa que mais me incentivou nesse canal Foi o meu amigo Miqueias Um abraço aí, meu amigo, tá? Ele é um cara que sempre me envia as mensagens Dizia Poxa, tem que gravar teu canal, homem Tem que... Tem que apostar vídeo, homem Como ele dizia Eu vou botar essa parte aí Ele falava pra mim Mandar mensagem Me incentivar O Micael também Que... O Micael tá bem muito boa Se inscreva lá no canal dele, viu? O Micael Souza E... Eu tô aqui gravando esse vídeo, né gente? Eu não sei se... Eu vou estar postando diariamente Mas... Eu peço a você que... Que não é inscrito ainda nesse canal Que se inscreva Que é um canal que é muito bom Tem uns vídeos antigos aí Os que eu já gravei Assiste aí esses vídeos Tem uns vídeos que eu gravei aí Ano passado E esse ano eu pretendo Vim com... Não com tudo, mas... Pretendo me esforçar mais Pra ter vídeo pra vocês aqui no canal Desde já eu já agradeço a você Que não... É... É... Retirou a sua inscrição do canal Continue comigo Porque eu continuarei com você Enfim, galera Obrigado por ter tido esse vídeo até aqui É... Vamos nos encontrar no próximo vídeo E não esqueça, viu? Compartilhe esse vídeo com seus amigos Valeu? Até a próxima